Hello, 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 my sweeties! Olha como meu cabelo está selvagem neste vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria muito fazer, vai ser um daqueles vídeos que eu vou falar muito. Então antes que eu me esqueça, já clica no curtir, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Que todas essas compras que eu mostro aqui quando a live chegam, é lá que eu mostro primeiro. Então se você quer saber de tudo com exclusividade e quer dar um pouco de risada da minha cara e quer ver às vezes as minhas reflexões furadas e um monte de compartilhamento de coisa nada a ver, me segue lá no Instagram. Eu garanto que vocês não se arrependem, não. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre compras na Shein ou Shein, né? Depende aí de como é que vocês querem falar, de como é que vocês chamam. A única coisa que eu sei é que eu tô um pouco viciada em comprar na Shein, porque as roupas têm uma qualidade boa. Quando você dá sorte, tá? Porque eu já tive uma experiência negativa também, e eu vou contar aqui pra vocês. Eu trouxe três compras da Shein pra mostrar aqui nesse vídeo. Eu tenho mais coisas que eu estou esperando chegar, porém eu quero dar um foco maior pra essas três aqui que eu trouxe hoje. Vou mostrar pra vocês. Eu separei aqui duas camisas e um biquíni pra mostrar pra vocês das minhas compras. E eu tô esperando chegar mais uma blusa, mais um biquíni e um óculos. Eu achei o óculos assim maravilhoso pra dar um close assim no Instagram. E vamos começar pelo biquíni, né? Que a gente gosta. O biquíni que eu comprei é esse aqui, ó, dessa parte de cima que tá super na moda, que ele vem com uma pegada de regatinha, ele não vem pra amarrar. Tá super na moda aí entre blogueiras. Ele é desse tecidinho aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver todo listradinho. Tá vendo? O tecido dele é bem grosso, só que com isso também acabam vindo os contras, né? Ó, ele não tem muita elasticidade. E por ele não ser aquele tecido próprio de biquíni, ele acaba que não adere à pele. Então ele é muito difícil de regular. Por exemplo, desse jeito que ele tá aqui, eu consigo usar ele em pé. Se eu deitar, ele não segura nada. Ele fica super largo. Tudo vaza pros lados. Eu não tenho lá muito peito, mas o pouco que eu tenho vai pros lados e se deixar até aparece. Fica péssimo, porque ele não tem aderência, ele não tem elasticidade. Então ele é bem difícil. Não é um biquíni que você pode usar, tipo, por exemplo, se você for passar, for pra uma praia, que você quer nadar. Se você for fazer, tipo, algum esporte na praia, você não pode usar esse biquíni. Não é um biquíni que dá pra você ir pra um parque aquático. Ele é um biquíni pra você ficar na praia dando close. De preferência em pé. A calcinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. A calcinha dele é linda, veste super bem, só que tem aquele mesmo problema, ó. Não estica muito e não adere no corpo. Além dessa etiqueta aqui enorme que eu vou cortar, eu tava deixando aqui só pra mostrar pra vocês mesmo. E vocês tão vendo que ela tem esse forro branco aqui? Então, eu não sei vocês. Eu tenho um pouquinho de bumbum. E por conta disso, qualquer biquíni entra, tá? Qualquer biquíni entra. Tipo, não tem como eu usar um biquíni que não vai entrar. A não ser que eu use aqueles biquínis mega grandes que cobrem a bunda inteira, que não faz nem um pouco o meu tipo. Qualquer um que eu usar, vai entrar, gente. Não vai ter jeito. E esse aqui, ele me irritou um pouco pelo seguinte. Esse pano branco fica aparecendo. Pra vocês terem uma ideia, quando eu usei ele na praia, eu pedi pro meu namorado arrumar. De tão feio que tava. Saindo os brancos pelos lados. Vocês imaginem a situação. Eu vou colocar a minha foto usando ele aqui em algum desses lados. Eu não sei de que lado que ela vai acabar ficando. Vocês vão ver que ele veste super bem. Ele fica bonito no corpo. Mas não é um negócio que eu compraria, ó. Ele não estica nada, gente. Nada. A gente tá acostumado com aqueles biquínis que tem mais elasticidade. Aquele tecido mais legal pra biquíni. Esse aqui, não compraria de novo, não. Outra coisa que nele me irrita um pouquinho também é a quantidade de cor que ele solta. Ou seja, com o tempo, se você lava ele na máquina... Porque esse tecido super dá pra lavar na máquina. Porque eu não lavo porque ele solta a cor. Ele solta a cor até quando você volta da piscina. Isso aqui vai ficar rosado. Então, vocês pensam como vai ficar feio usar esse biquíni com ele com esse forro aparecendo. Então, toda vez que eu lavo, eu lavo ele na mão. E eu fico, tipo, apertando muito até ele escorrer toda a água. Pra não ter o risco de transferir a cor pro forro. É puxado. Mas não me arrependo de ter comprado. Porque, tipo, tirando tudo isso, ainda é um biquíni muito bonito. A gente não pode negar que é um biquíni extremamente bonito. Eu não me arrependo de ter comprado, não. Ah, tem mais uma coisa a respeito dele. Pra você ver que muitos biquínis da Shein são desse jeito, tá? Se você tem um pouquinho de peito, toma cuidado. Porque, ó, isso aqui é o fecho do teu biquíni, ó. Ó como ele sai fácil. Ó. É só isso aqui que segura o biquíni fechado. Então, quem tem um pouquinho mais de peito, o peito dá uma pesada. Tomou um golpe de uma onda. Deu uma mergulhada mais forte. Brincou de pular na piscina, gata? Não dá, né? Não dá. A não ser que você mande na costureira, regule ele e mande fechar. Que foi uma coisa que eu já pensei em fazer. Agora eu vou mostrar a minha compra que eu mais amei. E vamos deixar a decepção por último, né? A minha compra mais adorada da Shein é esta camisa. Ó, ela é de amarrar aqui. Ela é bem aberta, bem vermelha. Bem verão, assim. A coisa mais linda, ó. A amarração dela vem até aqui embaixo. Então, é bem longa. Dá pra você fazer... Dá pra você usar de dois jeitos. Ou você cruzar a amarração na barriga e deixar a lateral, assim, aparecendo. Dá pra você fazer também aquele nó cascata, sabe? Que ele cai bem aqui no meio. Que fica a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por essa camisa. Ela foi super barata. Eu acho que ela foi R$32,00. Assim como o meu biquíni, ela também é tamanho M, ó. Tá aqui na etiqueta. Deixa eu ver se vai focar. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Tamanho M. Dá pra ver aqui. E eu sou completamente apaixonada por essa camisa. É de longe a minha compra favorita da Shein. Eu vou colocar uma foto minha aqui usando. E vocês vão ficar apaixonada por ela. De verdade. Agora, como nem tudo na vida são flores. E por óbvio que eu, sendo a pessoa mais sortuda desse mundo, teria que ter uma experiência que não deu tão certo pra vir aqui contar pra vocês. Gente, comprei essa camisa. Mesmo estilinho da outra. De amarrar aqui. Só que ela amarra numa fita mais fina, né? O que era pra ser uma manguinha morcego. Também no tamanho M, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ai, meu Deus. Não tá focando, ó. Mas dá pra ver aqui, ó. Tamanho M. E assim, eu vou colocar aqui a foto do anúncio. De como essa camisa deveria ficar no corpo. A manga dela ficou muito apertada. Muito apertada. Extremamente apertada, eu não consegui fechar os braços. Aqui, eu não tenho peito. E ela não fecha. No anúncio, esse cordãozinho ficava embaixo do umbigo. No meu, ficou aqui, ó. Ou seja, se eu não usar, tipo, na praia, como um sobre alguma coisa, com algum biquíni por baixo, isso não me serve de nada. Fora que o aperto da manga fez com que a manga ficasse curta. E como que eu vou usar uma camisa curta com essa manga aqui na ponta? Gente, não tem nenhuma condição, de verdade. Não tem. O pior é que eu gostei tanto dessa camisa, mas tanto que eu fui lá e comprei a G, porque eu quero ter uma dessa de todo jeito. Essa daqui, provavelmente, eu vou vender. Ou eu vou dar ela de presente pra alguém. Ainda não decidiu o que eu vou fazer, né? Porque eu quero muito ela, tanto que eu comprei outra. Mas eu tô bastante chateada. Esse foi o meu único ponto negativo com a Shein. E agora, eu preciso ficar um pouco esperta a respeito dos tecidos que eu vou comprar nessa loja. Pelo seguinte motivo. Tem uma divergência de tamanho, tá? Diferente do que as pessoas falam. Tipo, as peças não têm padrão de fabricação. Porque como que uma blusa ficou perfeita e a outra ficou apertada de um jeito que eu não consigo nem fechar meus braços. Sendo que as duas pelo catálogo são do mesmo tamanho. Me basear pelo tamanho da modelo não dá. Tipo, não tem nem como. Não tem nem lógica você se basear pelo tamanho delas. Então, eu fiquei, assim, bastante chateada por conta de perder essa blusa, né? Digamos assim. E, cara, me chateou bastante. Eu não vou mentir pra vocês, porque eu fiquei com uma expectativa enorme dessa blusa chegar. Mas, tudo bem. São coisas que acontecem. Sobre os prazos de entrega. Todas as minhas compras da Shein chegam antes do final do prazo. Eles sempre me dão de 37 a 50 dias pra chegar. E nunca demorou mais de 20. Gente, juro por Deus. A única compra minha que demorou 23 dias pra chegar cravado. Foi uma que eu fiz, tipo, no dia 18 de dezembro. Aí, quando ela chegou no Brasil, por conta de Natal e Ano Novo. Ela ficou parada na alfândega, tá? Não foi por culpa do envio da Shein. Porque, normalmente, como eu compro pelo cartão de crédito, as coisas, ela prova na hora. Ela é separada no mesmo dia. E, no dia seguinte, eles já postam. Então, tipo assim, o envio pra cá é muito rápido. O que aconteceu foi que ficou parado, realmente, na alfândega por conta das festas de final de ano. Eu nunca fui taxada, tá? Na Shein. Eu sempre faço compra de picado. Nunca fiz uma compra grande. Porém, uma conhecida minha que vive fazendo compra de 200, 300, até 400 reais, ela já comprou na Shein. E nunca foi taxada também. Então, eu acredito que a chance de ser taxada pela Shein é bem, bem baixa, tá? Eu acho que as pessoas estão olhando e falando... Deixa os brasileiros comprar roupinha, gente. Não tem problema, não. E aí, eles olham pra gente, falam deixa. E aí, a gente vai lá e é autorizado a comprar. E compra mesmo, porque as coisas na Shein, elas valem a pena. Eu tive uma única decepção. Então, assim, vou continuar comprando. Porque, se eu for levar em consideração a decepção que eu já tive em Braz e Bom Retiro, que eu cheguei na minha casa, a roupa tava torta, encolheu, rasgou. Seja lá o que tenha acontecido. Então, assim, não vou deixar de comprar. Tem mais coisas chegando, mas eu queria muito compartilhar com vocês essa experiência. Porque é uma loja que gera muita dúvida toda vez que eu posto no Instagram. Tipo, recebi coisas da Shein. As pessoas ficam tipo... Nossa, como é? Nossa, chega rápido. Nossa, foi taxada. Então, eu sei que as pessoas têm dúvidas a respeito. E eu quis trazer um pouquinho da minha experiência pra compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo imenso e até a próxima.